E aí maravilhoso, e aí maravilhoso que assista o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais um vídeo novo aqui no canal, então pra você que é novo ou novo aqui no canal Quem ainda não me conhece, me chama Miralda Neves E seja muito bem-vindo aqui no meu canal Então já se inscreve aqui, deixa um comentáriozinho qualquer E sem mais enrolação, né? Já vamos passar o título do vídeo, né? Que nem vocês já viram aí, qualquer extensão de cabelo, né? E vim mostrar aqui pra vocês o resultado, como que ficou Não deu pra mim gravar na hora que eu tinha ido pro salão Porque foi uma coisa assim de última hora Foi meio que numa correria, ela me encaixou E eu também tava super ansiosa pra colocar nesse cabelão aqui assim, ó E aí acabou que não gravou Mas no próximo vídeo, se vocês gostarem, se tiver muito engajamento nesse vídeo aqui Eu trago pra vocês a colocação E antes que me pergunte também qual foi o método que eu coloquei Foi o método do nó italiano e aqui na frente O acabamento, né? Eu coloquei na queratina Olha só Chega mais perto, por favor Não olhe o tamanho da peça da bicha Porque é grande mesmo Ó Tenta esconder o máximo Assim Ai que Eu sei nem o que eu tô mostrando e o que eu quero mostrar Mas é isso daí, ó E o que eu tava falando é o método do malzinho É aquele amarradinho que tem muitas meninas, né? Que usa, que sabe Dizem que não é muito bom, não, essa técnica Mas eu tô gostando por enquanto, né? Porque não é a primeira vez que eu coloco o Mega, né? Tem outros vídeos aqui meu no canal também O tempo que eu coloquei Então não custe nada de vocês ir lá Dá uma olhadinha E é isso daí E outra coisa também que eu vou fazer Vai ser a mudança de cor Que eu não gostei muito Não encaixou muito o tom do meu cabelo Com a cor do Mega, né? Do cabelo do Mega Então eu vou escurecer ele Eu vou clarear Não sei o que eu vou fazer ainda Aguardo o próximo vídeo, né? Que vamos fazer Falar que é a continuação desse daqui Aí pra vocês caras por dentro Saberem o que foi que eu fiz realmente no cabelo Então meus amores, foi isso daí Não esquece de se inscrever no canal Deixar um gostei Um beijo Aguardo vocês Até o próximo vídeo Oi E aí maravilhoso Aí maravilhosas Olha o resultado aqui, ó Como que ficou A cor Eu joguei um tom meio avermelhado Eu acho que é um caju avermelhado Não me lembro Não, não me lembro sim Na começo do vídeo aqui, né? Eu acho que eu não me engano Isso que eu mostrei na caixinha O tom que eu usei no cabelo E o resultado foi esse daqui, ó Eu apenas fiz um coquezinho, né? Amarrei Só tem uma franjinha aqui Pra dar aquele glow, né? Meus amores, ó Ficou nesse tom Vocês acharam, né? Comparado ao outro tom lá Que tinha ficado Tipo duas costas E não sei Que nem vocês viram No começo do vídeo Eu não gostei muito Tentar virar aqui de costas Pra vocês verem Que eu tô sentado Aqui, ó Não sei se tá pegando muito Mas acho que tô com a cara Muito enjoada Antes que me pergunte, né? Que tão vendo o burto Ali atrás É um Uma loira, ó Eita Então foi isso daí, meus amores O vídeo E isso Se vocês gostou, né? Não esquece de inscrever no canal Naturalzinho aqui, ó Passei nada pra gravar esse vídeo Só pra soltar mais rápido Pra vocês, né? Que tava demorando demais Então Curte aí Comenta Já dá o seu like Tchau